Trabalhar que é bom, tá quieto, ó prê Venham ver, eu caí de se fuder Venham ver, eu caí de se fuder Todo episódio é só ele a se fuder Pai do episódio, coco arder FUDEDOR É uma porcaria em jogos de azar e na vida em geral Ele deu-me ficado no seu primeiro amor porque nariz E também se parece com o zero, por isso toda a gente o odeia Onde aí viver? Nós também Manda-se o jogo, eu vou começar uma vida nova daqui em diante É, vou roubar um carro Roubar um carro, ué? Ah, foda-se a vida Bom, ouvi-te dizer que gostas de jogar Até curto mais apostas Ainda bem, eu tenho um bilhete para um casino cruzeiro Se ganhar, recebemos um gazilhão de eros E se perder Se perderes, vais tornar-te um gigalou Num quê? Um homem puta Queres ir ou não? Sim